Olá amigos internautas da WA, agora já são 3 horas 38 minutos, madrugada do dia 22 de maio de 2022. Estamos aqui nos estúdios da WA preparando aqui os nossos equipamentos para acompanharmos a peregrinação de Santa Rita de Cássia saindo aqui da cidade de Iturama, Minas Gerais, com destino ao distrito de Alexandrita. Vamos acompanhar esses momentos aí com esses peregrinos, uma caminhada de aproximadamente 28 quilômetros nessa madrugada e começo de novo dia, do dia 22 de maio. Acompanhe com a gente. Estamos agora aqui na Praça do Santuário, aqui na cidade de Iturama, o primeiro ponto de apoio dos peregrinos de Santa Rita de Cássia onde nós recebemos aqui um colete, né, cedido pela Prefeitura Municipal, para a gente estar acompanhando os peregrinos. Por aqui já temos a presença da Polícia Rodoviária do Estado de Minas Gerais e também do Corpo de Bombeiros e DR, bem como também o pessoal da Prefeitura Municipal e das secretarias que estão aqui com a gente nessa peregrinação. Vamos acompanhar a partir de agora. Luana, fala pra gente desse momento hoje, dessa caminhada de Santa Rita de Cássia. É a primeira vez que você participa? Não, já faz 11 anos. 11 anos. E o que te motiva a participar da caminhada de Santa Rita de Cássia? A gente recebe muita graça, né, muitas bênçãos. Sempre tem a intercessão dela em tudo que eu faço, graças a Deus, e a intercessão de Deus. Há 11 anos que você participa. Conta a sua experiência. Qual que é o local de maior dificuldade da caminhada de Iturama para a Alexandreita? Não, isso eu achei assim, só no começo, né, nos primeiros anos. Mas depois, graças a Deus, não achei não, assim, não acho não, né, no momento. É tranquilo. Muito abençoado. E sempre com muita fé. Muita fé. A luz brilhante da alegria de expressar o nosso Senhor. Agora 4h42 da madrugada do dia 22 de maio nós estamos aqui no segundo ponto de apoio aos Romeiros, aos Peregrinos, Peregrinos de Santa Rita de Cássia, aqui na cidade de Pela. Nós estamos aqui no segundo ponto de apoio, localizado aqui ao lado do alto posto Carlitos. Primeira vez estou indo à Alexandreita, até, na verdade, não estou nem pagando promessas. Estou agradecendo a Deus e a nossa Santa Rita de Cássia. Santa Rita está com você aqui. Santa Rita está aqui. Se eu estou aqui hoje de pé, eu agradeço a Deus e a Santa Rita, que me motiva a viver pelas coisas que eu já passei na vida e hoje, graças a Deus, eu estou aqui de pé, com a minha santa nas mãos e fazendo essa caminhada. Pela primeira vez, já que você já caminhou já em torno de 8 quilômetros, né? Sim. Como é que está aí a expectativa da chegada em Alexandreita? Então, eu sei que é pela primeira vez, é uma distância, igual eu que é iniciante, é uma distância meio alônima, mas se Deus quiser, vai ser meio cansativo, mas eu chegarei bem lá, com a Santa Rita me apoiando e sustentando. Obrigado, Márcio, momento aí de emoção e muita fé com Santa Rita de Cássia. Firme lá. Boa caminhada. Obrigado. Vamos com fé. Vamos com fé. Fé em Deus. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Um abraço, Helm. Amém. Muito bom para vocês, sucesso. Amém. E com a gente também acompanhando a peregrinação de Santa Rita de Cássia, nós temos aqui a presença do Corpo de Bombeiros. Conversa agora com o Sargento Mariano. Mariano, até esse momento, tudo tranquilo aqui em nossas rodovias. Realmente está sendo uma madrugada tranquila, graças a Deus, sem mais ocorrências. A estrutura muito bem montada, o apoio do pessoal do trânsito, do pessoal da rodoviária, também da prefeitura, que está apoiando com as suas ambulâncias. Até agora, graças a Deus, nenhuma ocorrência registrada até o momento. A orientação do Corpo de Bombeiros é que as pessoas façam essa caminhada de preferência no dia 22, devido à estrutura que é montada para apoio aos peregrinos durante todo o trajeto. Os pontos de apoio realizados pela prefeitura de Torama e também o apoio da polícia rodoviária, do Corpo de Bombeiros, orientam o pessoal sempre a fazer esse trajeto utilizando colete reflexivo para que os motoristas possam visualizar os peregrinos ali na próxima rodovia. Não caminhar na rodovia, mas sim fora da pista, às margens da rodovia. Sempre estar com sua lanterna, orientar a sempre ter recarga para essas lanternas, seja de pilha ou sempre uma lanterna reserva. Nunca fazer esse trajeto sozinho, sempre fazer no mínimo em dupla, de preferência que tenha ali um homem junto para que possa inibir aí alguma atitude de alguma pessoa que esteja mal intencionada. Então, estando só grupo de mulheres ou apenas uma ou duas mulheres, tendo um homem junto já inibe bastante. É sempre o pessoal estar andando ali com sua garrafinha de água de hidratação, apesar de ter os pontos de apoio, o importante é a pessoa ter essa garrafa para a reidratação. É sempre tomar cuidado, as margens da rodovia pode ter algum animal peçonhento, alguma cobra, então sempre estar atento a esse tipo de situação. Em caso de qualquer ocorrência, sempre ligar o 193 ou pedir o apoio de alguma viatura que está passando para que o corpo de bombeiro ou ambulância seja acionada para fazer frente a qualquer demanda que aconteça durante o trajeto. O dia vai clareando e os romeiros indo em destino a Alexandre. Agora já são seis horas e mais quarenta e cinco minutos, o sol já está vindo ali e nós estamos aqui no quarto ponto de apoio aos peregrinos, aos fiéis de Santa Rita de Cássia, essa caminhada que acontece. Nós estamos acompanhando desde a madrugada e a gente vai ouvindo aí os depoimentos, cada um tem sua história, cada um tem ali o porquê de estar aqui fazendo essa caminhada. São aqui aproximadamente 28 quilômetros de caminhada de Iturama a Alexandre. E nós estamos aqui já chegando, já passamos aqui, esse ponto já é após a metade desse trajeto. E a gente segue ouvindo, conversando com mais peregrinos, que conta um pouquinho da motivação que é estar aqui nesta caminhada. Você acompanha com a gente. A gente vai ouvir, conversando com mais peregrinos. Que está nessa caminhada também aqui para a Alexandrita É a primeira vez que o senhor está participando? Não, eu já vim outras vezes Se não me engano é a terceira Terceira vez Terceira vez o senhor está fazendo essa caminhada de Iturama a Alexandrita A gente faz um compromisso com a Santa Rita de Castro A gente tem que cumprir com a promessa que a gente faz E a gente receber uma graça e a gente tem que pagar Converso com o Walter Walter, é a primeira vez que o senhor está participando da caminhada? Primeira vez, depois de 71 anos Primeira vez E o que o senhor está achando da caminhada? É realmente cansativa? Realmente cansativa Eu até achei que não ia nem dar conta Mas a gente tem muita fé na Santa E o colega da gente aqui Falei, não, vamos Vamos, se Deus quiser, vai dar certinho Maravilha, boa caminhada para o senhor Falou, meu filho, muito obrigado a vocês Converso com mais um Romero Falo com o Emerson Emerson participando Esse ano você está participando com a bicicleta Mas você participou várias vezes E foi a pé Seis anos que eu fui a pé Mas esse ano a Santinha Viu que eu estou sem preparo Vai me levar lá de bike Vou pagar a minha promessinha que eu tenho com ela E muitos anos que eu já vou E esse ano eu não dei conta De a pé vou de bike Que a Santinha vai me ajudar Quero agradecer a ela o que ela já fez para mim Faz para todo mundo E agradecer aos Romero que levei aí Todo mundo na caminhada Fazendo seu esforço E é isso aí, Ué, bicho O Edson Nunes também Peregrino de Santa Rita de Cássia E esse ano o Edson está fazendo aqui Também a sua participação com o carro Com o carro do som E também já fez várias vezes aqui a pé, né Edson? Conta para a gente Esse ano mesmo eu vim Mas por conta que hoje eu queria fazer a participação É uma alegria para os Romeros, né? Com músicas evangélicas, católicas E eu vim antes para hoje Eu fazer essa participação de madrugada com os Romeros E há quantos anos que você participa? Olha, já tem uns 8, 9 anos Que todo ano eu venho a pé Esse ano já vim a sexta-feira para trás E hoje eu estou enfrentando o frio como vocês aí E fazendo essa participação Mas vale a pena, né Edson? Vale, né? É um agradecimento por tudo que acontece nas nossas vidas Principalmente no momento pós-pandemia A gente está aqui feliz Fazendo agradecimento a Santa Rita E hoje você está com a gente aqui Desde a madrugada, né? Na rodovia Trazendo aí através do som Essas belíssimas canções E são assim que pouco da manhã eu saí de Turama Estou acompanhando desde o Carlita Que a gente já está a uns 6 quilômetros de Alexandrito Parado no ponto de apoio E ajudando também quem está aqui no ponto de apoio Esses profissionais que estão servindo café, água E lanche com o pessoal Raul, mais um peregrino aqui no caminho de Turama para Alexandrito É a primeira vez que você está participando, Raul? É a segunda vez Segunda vez O que leva a motivação de você estar aqui participando dessa caminhada? É a fé? É alguma graça recebida? Eu estou em busca de uma graça Pelos meus compadres Eles estão buscando a gravidez E estão com dificuldade de engravidar A gente está lutando aí para pedir a Deus E intercessão de Santa Rita de Cássia Para que eles possam conseguir essa grande graça na vida deles E também peço pelo meu pai Que está acamado e precisa se reabilitar Momento de maior dificuldade da caminhada Existe algum local que o corpo pesa mais? Que aí você fala É somente pela fé que eu vou chegar? Tem, tem A gente acabou de passar ali Uma baixada aqui Baixada fria É a subida difícil demais Subida muito longa Conhecida como córrego do cipó, né? Isso, esse córrego do cipó aí Você está doido Eu estou arrastando a perna aqui Mas graças a Deus pela fé A gente vai chegar lá Com a graça de Deus Maravilha Boa caminhada Obrigado Deus abençoe Amém E Delvan, falando também da sua caminhada Em busca também de uma fé, né? Que você tem com a santa, né? De uma fé, uma graça, uma promessa De uma graça Pedindo uma graça e força, né? Não é fácil, não A gente acha que é fácil, mas não é não Tem um momento que você pensa em desistir Mas a fé te anima Opa, vamos chegar lá que a fé é mais forte Boa caminhada Obrigado Estamos chegando Estamos chegando Conversa agora com o comandante da polícia rodoviária Aqui da cidade de Iturama O tenente Quatroque Falando a respeito do trabalho da polícia rodoviária Do estado de Minas Gerais Nesse período de festividades aqui em Alexandrita A polícia militar rodoviária de Iturama Está no trecho entre Iturama e Alexandrita Durante a festa Santa Rita de casa E desde o dia 20 estamos com o policiamento mais reforçado Por conta do baile, né? Que tivemos na sexta-feira, no sábado E hoje, o domingo A Romaria É a peregrinação que começou 4 da manhã Reforçamos também o policiamento da rodovia Graças a Deus E há o policiamento Não tivemos nenhum acidente Estamos com cinco barracas da prefeitura em apoio Também o DR e o Corpo de Bombeiros Em apoio a essa caminhada Aproximadamente 150 romeiros Passaram a madrugada caminhando pela rodovia E seguimos aí até o termo Que será por volta do meio-dia Vamos conversar agora com o padre José Carlos Parco aqui de Alexandrita Onde está acontecendo as festividades de Santa Rita de Cássia Com alegria nós hoje estamos aqui Vivendo o dia de Santa Rita, nossa padroeira Aqui no nosso santuário de Ocesano de Santa Rita Aqui no distrito de Alexandrita Com alegria nós estamos acolhendo os romeiros Estamos acolhendo os devotos Tivemos a nossa novena que se encerrou ontem Também temos a nossa peça social Hoje o último dia Mas hoje nesse dia 22 A programação especial Acabamos a Santa Missa agora Às 8 da manhã Vamos ter uma carreata agora com a imagem de Santa Rita Depois o nosso almoço, o nosso leilão E à tarde a nossa processão luminosa Com a Missa Solene de Santa Rita E o último dia da festa Então com alegria nós vivemos esse dia dedicado A Santa Rita Essa mulher que sempre foi fiel ao projeto de Deus Sempre foi fiel ao amor do Pai E sempre testemunhou para nós Essa fé, essa esperança E essa caridade Mesmo no sofrimento Sempre trazendo tudo aquilo que o Pai nos pede Sempre fazendo tudo aquilo que o irmão necessita E assim nós terminamos a nossa matéria Aqui direto de Alexandreta, distrito de Iturama Onde vive nesse dia 22 de maio de 2022 Mais um dia de Santa Rita de Cássia A todos obrigado pela audiência Obrigado pela companhia de sempre Onde vive nesse dia Onde vive nesse dia Onde vive nesse dia Onde vive nesse dia Obrigado.